Glória a Deus e a nossa reflexão da noite que vem hoje do Evangelho de Marcos, capítulo 11 e versículo 24. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes e será assim convosco. Não basta orar, nós temos que crer que nós vamos receber. Isso significa que nós vamos viver como quem vai receber. Não adianta a pessoa estar orando, pedindo uma vitória, uma bênção a Deus e no outro dia estar entregue ao negativismo. E no outro dia estar entregue até mesmo a vícios. Não, você tem que ser uma pessoa que viva como quem vai receber. É como aquela história contada no filme Desafiando os Gigantes, que dois fazendeiros oraram pedindo chuva. Um foi embora para casa, o outro foi preparar a terra para receber a chuva. Quer dizer, este que foi preparar a terra para receber a chuva, ele acreditou na sua oração. E assim devemos permanecer e agir. Vamos deixar a palavra de Deus falar mais alto na nossa vida? Vamos crer no que o Senhor Jesus nos ensina e não vamos nos entregar ao medo. Amém? Vamos orar, Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, lavado e remido no precioso sangue do Senhor Jesus. Eu quero te agradecer, porque eu tenho contemplado, ó Senhor, o teu agir em minha vida, na vida de todos aqueles que creem em ti. Senhor, tu és fiel e verdadeiro. Que aqueles que estão neste momento orando comigo, possam seguir orando e crendo e agindo como quem vai receber a bênção. Porque é isto, em nome de Jesus, que vai acontecer. Amém. Glória a Deus, fortalecidos pelo Espírito Santo. Oramos, em nome de Jesus, glória a Deus. Vamos ter uma noite abençoada hoje, dormir em paz, sono reparador, o Senhor não cuida de nós. E amanhã de manhã estaremos com o devocional do peregrino rumo ao céu. Deus abençoe ricamente a sua vida. E não se esqueça, Jesus te ama, você não está desamparada, você não está desamparado. Maior é o Senhor na sua vida, tudo que é contra a sua vida vai ser envergonhado. Basta você ficar na presença de Deus. Amém. Deus te abençoe. Tchau, tchau.